Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. e Srs. Deputados. O dia de hoje é marcante, porque o Plenário da Assembleia assume responsabilidades que cabem ao Parlamento no que diz respeito à Estratégia Nacional de Dados, que é alguma coisa de que é preciso falar mais, devidamente alinhada com a correspondente Estratégia Europeia. A proposta vem no momento certo e tira partido do trabalho de muitos meses de alguns dos melhores peritos, com quem tive, aliás, em 2016, a convite da Secretaria de Estado, Fernanda Rolo, a ocasião de contatar e trabalhar quando se preparou a iniciativa de Ciência Aberta. No âmbito desta proposta, estamos a discutir coisas muito mais amplas do que a Ciência Aberta, estamos a discutir toda a galáxia de identidades com a informação pública, razão pela qual gostaria de dizer à Sra. 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 de Estado, Fátima Fonseca, que tem pela frente uma tarefa formidável e tem todo o nosso apoio para levar a cabo com êxito. Por um lado, temos diretivas europeias e até regulamentos, o que nos facilita bastante o trabalho. Não precisamos de resoluções, temos regulamentos. Temos regulamentos europeus a disciplinar aspectos fundamentais, como a proteção de dados, o RGPD, muito falado, mas também o menos falado, mas igualmente essencial, regime dos dados não pessoais, o Regulamento de 2018-1807, de 14 de novembro, que garante uma alteração radical do panorama nessa matéria. Este é um debate que exige pedagogia e consagração legislativa de conceitos novos e não sonhávamos com eles quando fizemos a 2ª revisão constitucional e consagramos expressamente o conceito de administração aberta. Estávamos numa era pré-digital, estávamos nas vésperas da época digital, mas era basicamente o papel que se tratava e de umas disquetes. E, portanto, hoje a confusão é fácil. Felizmente os meios são inacreditavelmente mais amplos e há confusões do tipo. Os dados ambientais da minha rua não são dados de caráter pessoal, embora digam respeito a pessoas e até a animais e a objetos que se movem como máquinas. Quando depositamos na internet milhares de páginas com os debates parlamentares, desde as constituentes que levaram a Constituição de 22 até à atualidade, depositamos na net nomes e nomes e nomes e nomes, mas imagina o que seria depositarmos, entre parênteses, três pontinhos, o Sr. A. G., talvez ao meio da garrete, interpelou o Sr. F. G., sabe-se lá o quê, sobre o tema e isso ternadoria a história numa charada e não pode ser isto. Obviamente, há as lotas, já vou falar deles. Quem for a dados GOV-PT encontra uma montra daquilo que já conseguimos. Precisamos de conseguir mais. Há um ranking europeu, precisamos de melhorar a nossa posição no ranking e um dia deste, quem for ao portal de transparência vai ver uma coisa nunca vista. Andámos desta casa sempre à procura de dados do Governo, através de requerimentos para saber a execução, das despesas do Orçamento de Estado, vamos ter o PRR e também futuramente o Orçamento de Estado com a sua fluente execução. Bom, para organizar tudo isto, no contexto de um tsunami de dados, compreendo a pergunta da Sra. Deputada Márcia Passos, é necessário organizar a administração pública e definir procedimentos para que tudo isto aconteça. não vai acontecer magicamente e vai-se deparar com resistências ou até alguma incultura na transparência e na filosofia dos dados abertos. Ponderado, temos estado a discutir esta matéria, julgámos que seria muito limitativo tentar injetar esta vacina organizativa contra o secretismo na arquitetura da lei de acesso a documentos públicos, que é uma lei pré-digital sucessivamente retocada. Já está retocada demais. Despejámos lá dentro a Directiva sobre Informação Ambiental, densificando, super densificando essa parte. Depois despejámos uma secção sobre reutilização e, portanto, a lei já tem uma arquitetura muito distinta da inicial. Eu acho que ela está cada vez mais parecida com espetar uma torre de controle do aeroporto Humberto Delgado no pátio do Palácio da Pena, em Sintra. Portanto, é alguma coisa que já não joga. Temos possibilidade, na especialidade, de fazer a cirurgia necessária. Também não se deve querer engordar o diploma de enquadramento com normas de caráter regulamentar, porque elas não caberiam. E devemos afastar o espírito dos zelotas. Sabemos como eles, no século I, apelavam à violência para combater o domínio romano e acabaram assassinados em Massada e não levaram muito, muito adiante a causa do povo judaico. Portanto, Sr. Presidente, façamos este debate com serenidade, com os zelotas a ver calmamente em Massada. Muito obrigado.